Depois de muito tempo, ele chegou! Meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme, seja muito bem-vindo ao canal TechDus, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de vocês se assina esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o Xbox Series S, essa belezura que chegou agora aqui no Tendei Estúdio, que eu estava doido para poder pegar esse dispositivo, fazer aí todos os testes para vocês. Estou muito feliz com essa aquisição, olha só, que caixa bonita. Depois de muito tempo utilizando aí o PS2 como meu console, finalmente consegui adquirir o novo para poder criar muito conteúdo aí para vocês. E só lembrando, caso você tenha interesse em adquirir o Xbox, irei deixar o link de compra aí na descrição com o melhor preço do mercado. Lembrando também que temos o nosso grupo de ofertas, o Tendei Ofertas, onde todos os dias eu posto os melhores preços do mercado para você poder comprar aquele seu produto dos sonhos pagando bem menos. Bom, depois de muito tempo, finalmente eu consegui comprar o Xbox Series S, que é esse videogame bem poderoso, que eu irei criar muito conteúdo aí para vocês. Esse ano terá muita coisa boa aqui no canal. Então olha só que belezura de caixa. E para quem me acompanha nas redes sociais, sabe muito bem que eu estava doido para poder adquirir esse videogame, depois juntar moedinha por moedinha. Finalmente eu consegui. Poxa, estou muito feliz. Bom, eu gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado aí pelo apoio de sempre. Eu fico muito feliz de estar juntinho com você aí do outro lado da tela. Muito obrigado. Eu agradeço de coração pelo apoio aqui no canal. Bom, vamos deixar de enrolação e fique agora com o unboxing do Xbox Series S. Bom, esse é o Xbox Series S, o meu mais novo videogame, que eu estou muito feliz por essa aquisição. Eu estou saindo de um PS2 que ele tem muita história, gostava muito de utilizar, jogar o famoso Bomba Pet. Era simplesmente maravilhoso. E já comenta, você já jogou Bomba Pet? Comenta aí o que eu gostaria de saber. Bom, beleza. Olha só a caixa do videogame, rapaz. É muito bonito. Aqui em cima nós temos o nome Xbox, aqui o controle do videogame e aqui o Series S. Ó, é bonito, viu? Aqui a ilustração, muito bonita mesmo. Aqui nós temos o nome Series S, aqui 120 FPS e 512 GB de SSD. Aqui na lateral nós temos a foto, né? Do console e também do controle. E aqui na parte traseira nós temos alguns jogos, né? Aqui nós temos o Cyberpunk, Forza Horizon 4. Uma coisa bem legal aí do Xbox é que você pode assinar o Game Pass, que você terá uma lista completa aí de jogos, jogos maravilhosos pra você poder jogar. Aqui algumas informações, redefina a velocidade com o Xbox. Beleza? Jogue milhares de jogos digitais entre quatro gerações do Xbox. Jogos da próxima geração em um formato elegante e compacto. E a Game Pass que eu acabei falando pra vocês que eu irei assinar o acesso ilimitado a mais de 100 jogos de alta qualidade. Assinatura vendida separadamente, que eu tenho que assinar esse negócio hoje, meu amigo. Tenho que assinar esse negócio hoje que eu quero jogar. Jogos mostrados vendidos separadamente. Alguns previstos pra 2021. Jogos mostrados com classificação indicativa livre há 18 anos. Então tem vários jogos aqui, ó. Caramba! A caixa é muito bonita, pessoal. Muito bonita mesmo. Então, beleza! Vamos lá! E aqui, ó. Pegar o estilete maravilhoso pra poder abrir. Vamos aqui, ó. Ó. Vamos. Vamos lá. Eita! Vamos lá! Ou vamos lá! Ou vamos lá! Ou vamos lá! Paz! Vamos lá! Eita! Vamos ver esse monstro, meu amigo. Esse monstro aqui do Xbox Series S. Eu acho que ele vai abrir como, esse aqui? Ah, tá! Beleza! Como é que abre? Eu tenho que tirar os outros adesivos. Beleza? Eu tenho que tirar os outros adesivos. Que eu não tirei. Estilete novamente, ó. Vamos aqui, ó. Pã, 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 rararararã. Tã, 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 tã. Ó. Ter cuidado pra não se cortar, viu? Peça ajuda aí pra um adulto, pra você não pegar o estilete e cortar aí a sua mão. Agora sim! Agora sim, ó! Ó! Meu amigo! Caramba! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Juntos! Vamos! Um! Dois! Senhoras e senhores, meus amigos, olha só que belezura de apresentação aí do Xbox. Maravilhoso, maravilhoso. Olha isso! Olha isso, rapaz! Isso aqui é muito bonito, tem o nome personalizado. Caramba, sensacional. Sério, tipo, tô muito feliz. Tô muito feliz de poder conseguir adquirir um videogame desse. Muito feliz mesmo. Caramba! Eu vou tirar. Ele é bem mais pesado do que eu imaginava, bem mais pesado, mas... Fica aí, meu amigo, fica aí, que daqui a pouco eu vou te ligar. Caramba, pães, ó. Ah, esse aqui eu acho que eu tenho que tirar esse aqui primeiro. Eu tenho que tirar. Aqui nós temos o lindo e maravilhoso manual. Que ninguém vai ler esse negócio. Ninguém vai ler isso aqui. Eu não vou ler isso aqui. Beleza! Aqui nós temos os cabos, que são muito importantes, porque você precisa ligar aí o videogame. Pronto! Tá aqui um cabo. Aqui outro cabo, né? O cabo HDMI, pra você poder conectar aí na sua televisão, o seu monitor perfeitamente. E aqui o controle na cor branca. Eu já tenho o controle, né? Na cor preta, que eu jogo no PC. E agora na cor branca. E eu, poxa, essa cor é linda. Vamos tirar sem rasgar? Não vamos pra ir a besteira não, Guilhermão. Que eu quero conservar o negócio bonito. Eu quero conservar o negócio bonitinho aqui. Aí eu vou e rasgo o negócio aqui, rapaz. Não era pra rasgar, Guilhermão. Saiu um pedaço. Mas tudo bem. Beleza! Olha só que controle bonito, meu amigo. Que controle bonitão. Eu gosto muito aqui dos controles, né? Da Xbox. É bem confortável, né? Muito confortável mesmo. Você vai ficar aqui de lado. Fique aí. Fique aí direitinho. Porque tem mais alguma coisa? Aqui não tem mais nada. Beleza. E aqui nós temos... Ó, eles já mandam pilha. Isso aqui é maravilhoso. Eles já mandam pilha. Já se preocupa aí com você. Eu vou deixar aí na descrição um carregador de pilha. E também pilhas recarregáveis. Pra você poder comprar e colocar aí no seu controle do Xbox. O preço é muito bom. Vou deixar o link aí na descrição. Eu comprei um. Tô esperando chegar pra poder utilizar aqui no Xbox, né? Ó. Ó as pilhas, rapaz. Bacana. Vou já colocar direitinho. Fico feliz de ter vindo a pilha porque eu não tinha que não, viu? Não tinha que não. E aqui algumas instruções, né? Introdução. Xbox.com.setup. Temos aqui a entrada Ethernet, USB, HDMI, expansão de armazenamento, energia, conecte os cabos de alimentação, baixe ou acesse o aplicativo do Xbox. Toque em configurar console e siga as etapas no aplicativo Xbox pra terminar a configuração. Então aqui tem tudo, né? Suporte adicional. Após as pilhas, insira duas pilhas. Beleza. Após as pilhas, insira as duas pilhas. Pronto. Vamos lá. Vamos fechar essa caixa que essa caixa é muito bonita. Poxa, tava com medo de danificar, mas ó, bonito demais. Vou deixar ela agora aqui do lado e vamos mostrar, né? O controle, mais detalhes aqui do controle do Xbox. E ele é muito bonito, como você pode observar. Tem esses detalhes aqui, ó. Ó, esses efeitos. Poxa, fica muito bacana pra pegar aí na mão. Ele é bem gostoso mesmo. Ih, poxa, curti muito. Aí essa cor, ser bem legal pra poder jogar e criar muito conteúdo aí pra vocês. E olha só. Primeiramente, eu vou colocar, né? Vou colocar aqui as pilhas pra vocês poderem ver. Bora, ó. As pilhas estão aqui. Vou tirar. Primeiramente, eu vou colocar. Ó, pra poder mostrar pra vocês tudo, meu amigo. Isso aqui não tem problema não, mas eu vou guardar. Até o saquinho eu vou guardar, meu amigo. Até o saquinho eu vou guardar. E aqui nós temos pilhas da Duracell, ó. Duracell, patrocina nós, ó. Ó, as pilhas de qualidade. E agora eu vou colocar. Como coloca, eu também não sei. Ó, esse aqui é desse jeito. Menos pra esse lado. Pronto. O menos pra esse lado. E o mais pra esse lado aqui, ó. Desse jeito, ó. Desse jeito que eu coloquei, ó. Certinho, certinho, certinho. E agora é só você pegar e pronto. Tá aqui o controlezinho do Xbox já conectado com a pilha. E vamos aqui para o principal, rapaz. O console. Caramba, sensacional isso aqui. Bora. Como é que eu vou abrir? Ah, é só. É só puxar. É só puxar, meu amigo. É só puxar. Vocês não sabem como eu tô feliz, viu. Eu tô muito feliz de poder adquirir um console desse, ó. Ó. Ó esse aqui. Ó esse aqui. Como é lindo. Vou tirar. Vou deixar aqui guardado. Bonito. Ele vem bem embalado. Muito bem embalado mesmo. E como eu falei pra vocês, eu não quero rasgar nada. Não quero rasgar. Mas aqui tá pedindo pra eu rasgar. Porque não sai não, meu amigo. Ah, rapaz. Viu? Pessoal sabe que tem gente que gosta de guardar isso aqui. Vamos puxar devagar. Será que sai? Ó. Ó. Sem rasgar. Por favor. Sem rasgar. Pronto. Consegui tirar sem rasgar, meu amigo. Olha só que belezura. É muito bonito. Ele é pequenininho. Mas é muito bonito. Bem construído. Poxa, tô muito feliz pra... Muito feliz. Tô muito feliz. E tô doido pra poder jogar, né? Começar a jogar. Configurar direitinho. E vamos mostrar o que é que tem aqui, ó. Vamos aqui aumentar o zoom. Perfeitamente pra você poder aí observar, né? Todos os detalhes aqui do Xbox. Ó. Muito bacana. Aqui nós temos a entrada de expansão, né? A entrada Ethernet, USB, HDMI. Tudo bacana pra você poder conectar. Aqui de lado, ó. Bem bonito. Bem bonito mesmo. E aqui do outro lado, nós temos também mais informações. Botãozinho aqui. A entradazinha USB. Ó. Bem legal. Caramba, eu tô muito feliz. E ele é muito bonito. Sem dúvida. Muito bonito mesmo. E eu estou muito feliz com essa aquisição. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanham aqui o canal. Muito obrigado. De coração mesmo. Muito obrigado. Estou bem feliz com o S Conquist. Acabei pegando aqui o Xbox Series S. Irei criar muito conteúdo sobre ele aqui no canal. Lembrando, comenta aí o que você gostaria de saber sobre esse videogame. E olha só, rapaz, como ele é bonito. Ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Tem aqui essa parte preta. O nome Xbox. E aqui na parte traseira nós temos aquelas entradas que eu falei pra vocês, né? Aqui a entrada pra energia, aqui a de expansão de armazenamento HDMI, duas USB e a entrada Ethernet. Ó. Tudo direitinho pra você poder utilizar. Series S HDMI. Aqui algumas informações também. Então é isso, pessoal. Esse foi o unboxing. Eu vou conectar ele agora pra poder começar a jogar. Que eu tô bem animado pra começar os testes aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado dessa parte do unboxing. Muito obrigado. Ó. Se você ainda não deixou aquele like, já deixa aquele like pra poder ajudar aqui o canal a comprar aquele pãozinho lá naquela padaria da esquina. E lembrando, caso você tenha interesse em adquirir, vou deixar o link de compra aí na descrição com o melhor preço do mercado. E também dos nossos grupos de ofertas do Tudeu Fest, onde eu posto diversas promoções pra você economizar aquele seu lindo e maravilhoso dinheirinho. Bom, eu vou conectar agora aí na televisão pra poder jogar, fazer todos os testes aí pra vocês. Daqui a pouco eu volto mostrando aí mais detalhes. Bom, esse é o Xbox Series S. E eu vou configurar aqui juntinho com vocês. Mas antes, eu irei mostrar o controle do Series S e o outro controle do Xbox que eu estava utilizando no PC, pra vocês poderem ver aí a diferença dos dois controles. Esse é o controle que eu estava utilizando no PC, que ele é muito bonito aí na cor preta. E esse aqui é o controle do Xbox Series S. E você observa que tem esse botãozinho aqui a mais, né? São dois controles muito bonitos e também bem parecidos. Aqui você observa que não é completo essa parte aqui das setinhas. Já nesse aqui, é todo completo, que acaba sendo melhor na hora de utilizar. Aqui na parte traseira, nós temos algo bem parecido também, né? O que muda mais é a questão da cor do dispositivo. Aqui na parte traseira, nessa outra parte, você observa também algo bem parecido. Isso na questão da estética. Eu estou mostrando a questão da estética dos dois controles aí pra vocês. Eu vou mostrar depois também as diferenças dos dois. Beleza! Vou deixar aqui os dois controles do Xbox, aqui bonitinho em cima da mesa. Bom, já conectei o Xbox Series S aqui no meu monitor. É bem tranquilo pra poder conectar. Qualquer dúvida que você tiver na hora de configurar aí o seu Xbox, só deixar aí nos comentários. Beleza! Já conectei na tomada, já conectei aqui no monitor e vamos ligar essa belezura. Olha só como é bonito, rapaz! É bonito demais! Beleza! Vamos apertar, ó! Caramba! Acendeu, meu amigo! Acendeu! Isso é maravilhoso! Vamos esperar! Vamos ver se foi! Vamos ver se foi! Eu acho que tem que ver aqui, ó! Ó! Caramba! Foi! Foi! Vamos apertar aqui isso aí. Ó! Tá no HDMI direitinho do Xbox, aqui configurando pela primeira vez. É o meu primeiro Xbox, então eu tô muito feliz. O meu outro console era um PS2, então imagina a evolução, meu amigo! A evolução gigante! Viu? Ó! Caramba! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ó! Tá carregando. Configure com o aplicativo Xbox, meu amigo! Aqui ele tá pedindo pra baixar aí o aplicativo. Configurar com o aplicativo Xbox. Beleza! Vamos configurar com o aplicativo Xbox. Vamos baixar, vamos procurar lá. Né? Tá aqui, Xbox app. Aí eu vou instalar e aqui ele tá pedindo. Ele tá pedindo pra poder utilizar. Aí eu vou baixar aqui. Eu poderia ter baixado antes? Poderia! Mas, tudo bem. Beleza! Sem problema não. Ó! Tá baixando aqui, Xbox direitinho aqui do meu smartphone. Você vai ali na Play Store e também na Apple Store pra poder baixar. Apple Store, caso você tenha aí um iPhone e também aí a Play Store, caso você tenha um Android. Então vamos esperar. Vamos esperar! Ó! Já foi, meu amigo! Já foi, ó! Vou mostrar aqui pra vocês. Ó! Direitinho. Ele tá pedindo o quê? Gerencie seu console com os seus amigos. Configurar o console. É o que eu quero. E ele pede, ó! Insira o código na TV. Tem esse código aqui. Cada um tem o seu. Beleza! Vamos configurar aqui o código. Conectar. Conectando-se ao console durante o uso do app direitinho aí pra poder mostrar pra vocês. E vamos aguardar. Vamos ver se muda alguma coisa. É pra mudar! É pra mudar alguma coisa. Ó! Conectar. Tá conectando novamente aí direitinho. Vamos esperar. Conectado ao seu console! E nós estamos onde? Vamos mostrar aqui tudo do aplicativo pra você poder observar também. Beleza! Confirme o seu idioma e localização. Português, Brasil. Nós estamos onde? No Brasil. E eu vou conectar aqui agora aí a rede Wi-Fi pra poder utilizar. Vamos aqui conectar a rede Wi-Fi. Conectando aqui a rede Wi-Fi. Acabei tirando a capinha pra poder ficar mais bonitinho na hora de mostrar aí pra vocês que a capinha, meu amigo. Rapaz, a capinha já tá ficando amarelada. Você compra aquelas capinhas transparentes e ela já fica amarelada. Seu console está online. Próximo. Agora vamos esperar, né? Vamos esperar. E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, já se inscreva, deixa aquele like, comenta de onde você está assistindo esse vídeo e comenta também o que você gostaria de saber sobre o Xbox Series S que eu vou criar muito conteúdo sobre ele aqui no canal. E eu estou muito feliz de ter conseguido adquirir esse videogame que é bem poderoso aí de última geração. Maravilhoso demais. Beleza. Vamos atualizar? Vamos atualizar. Economia de energia. Beleza. Escolhi o modo de suspensão. Economia de energia. Menor consumo de energia. Secretaria de 20 vezes menos do que o modo de espera. É que eu coloco criticamente correto. Próximo. Atualização automática. Próximo. Ligar recurso. Ligar recurso. Ativar mesmo assim. Vamos ativar mesmo assim. Ó. Agora vamos entrar com o perfil Xbox. Vamos entrar com o perfil do Xbox. Esperar carregar. E aqui provavelmente ele irá pedir para eu conectar a minha conta, né? Então vamos lá conectar a minha conta direitinho. Vamos conectar. E aqui você pode observar na tela aí do monitor que está atualizando. Continuar a configuração em seu dispositivo móvel. Ó. Etapa 1 de 3. Baixando 72%. 73%. Até que é bem rápido. Seu console reiniciará durante a atualização. Beleza. Eu deixo ele reiniciar. Tem problema não, viu? Tem problema não. Bom. Eu já conectei aqui a minha conta, né? A conta aí do Hotmail direitinho. E aqui ele pede. Preferência de segurança de entrada. Aqui ele fala. Sem barreiras. Nesse Xbox outras pessoas podem entrar para você. Ver seus dados em paz do web. Que ou sua conta Microsoft. Mudar suas configurações. Pedir minha chave de acesso ou bloquear. Eu vou botar. Pedir minha chave de acesso e agora eu sou mau mesmo. Vamos aqui, ó. Deseja você conectar automaticamente quando eu ligar o seu Xbox? Pode ser. Pode ser. Ele pediu. Adicionar membros da família a esse console? Eu posso adicionar membros a essa família. Eu vou ignorar aqui. Depois eu faço isso. Como utilizando seus dados. Beleza. Beleza. Se eu não aceitar, eu não vou conseguir utilizar. E aqui, ó. Dê o nome ao seu console. Eu vou botar aqui, ó. TD de versão. Vai ser TD de versão, meu irmão. Isso aqui vai ser a TD de versão. Xbox da sala de estar. Xbox do quarto. Xbox do por... Aqui ele fala, né? Para você poder colocar a sugestão. Xbox da sala de estar. Xbox do quarto. Xbox do porão. Eu só tenho um. Então, não vai fazer muita diferença ter que colocar esse aqui não, viu? Vai fazer diferença não. Porque eu só tenho um. Só vou ter um mesmo. Então, ó. TD de versão. É seu TD de versão. Próximo. Qual dos aplicativos você deseja o seu console? Qual dos aplicativos? Ó. Eu posso colocar o YouTube? Posso colocar o YouTube. Posso colocar Netflix, Spotify, PrimeV. Rapaz, dá para achar muita coisa. YouTube. Está lá o YouTube. Netflix. Está lá a Netflix. Vai que eu quero assistir a Netflix depois. Spotify. Vamos? Vamos para o Spotify. Ó. Disney. Disney eu não tenho. Disney eu não tenho. Quiser patrocinar aí o Disney Plus, eu aceito. Star Twitch. Twitch importante. Que nós iremos fazer muita live aqui no canal. Muita. Só. Só. Vou conectar esse aqui também. Beleza. Esse aqui também. Filmes e TVs. Tranquilo. Próximo. E vamos aqui apertar agora em próximo. Tem que ter algo errado. Tá bom. Tem nada não. Deu errado. Esse console será utilizado por crianças? Sim. Por mim. Beleza. Vamos lá. Vamos esperar. Amigos sugeridos. Eu posso colocar encontre os amigos. Ó. Adicionar de amigos. Amigos sugeridos. Eu tenho um monte de amigos sugeridos aqui. Que eu nem conheço. Eu nem conheço esses amigos sugeridos. Mas vamos aqui. Eu vou botar, ó. Amigos sugeridos. Não. Não, meu amigo. Não, não, não. Na Steam. Eu posso fazer isso depois. Eu posso fazer isso depois. Tudo pronto. Finalmente. Tudo pronto. Foi. Ó. Explora o aplicativo com o console atualizado. Ó. Ó esse aqui. Vocês sabem. Isso aqui é maravilhoso, meu amigo. Isso aqui é maravilhoso. E eu vou assinar hoje o Game Pass. Poder baixar um monte de jogo. Mostrar aí pra vocês. Criar muito conteúdo. Ó. Ó o jogo que eu tô doido. Ó o jogo que eu tô doido pra poder jogar, meu amigo. Forza Horizon 5. Ó. Vamos baixar. Lá pro TD de versão. Porque é o único. Ó a TD de versão. Verificando. Ele tá verificando justamente agora as configurações. Então é bem tranquilo pra poder configurar. Bem-vindo, TechDules. Bem-vindo. Obrigado, viu. Obrigado. Obrigado. Fico feliz, ó. Já reconhece. Já me reconhece. E ó. Ele pede o quê? Vamos pegar aqui agora o controle pra poder aí utilizar. Vamos focar o controle. Vamos apertar, ó. Ó. Foi. Ó a luzinha. Ó a luzinha. Ó a luzinha. E eu posso apertar aqui. Ele pediu pra apertar o A. Vou apertar o A. E foi. Apertei o A. E foi. Ó. TechDules. Agora vamos esperar, não é mesmo? Vamos esperar. E lembrando. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Ó. Já se inscreva pra poder ajudar. Já comenta aí o que você gostaria de saber. Aqui nós temos, desculpe-se, o próximo jogo favorito. Xbox Game Pass Ultimate. Inclui mais de 100 jogos, mano. Pra PC, console, smartphone, tablet, sua assinatura e a Play. E Xbox Live Gold para jogar online com os amigos. Curta jogos online. Beleza. Eu tenho outros planos. Eu tenho outros planos. Eu posso colocar aquele ali, que é o melhor valor. É o Ultimate. Eu posso colocar esse aqui, que é o Game Pass para console. E posso colocar esse aqui. Eu vou acabar colocando o Ultimate. 44,99. Eu posso colocar esses outros, se você quiser. Mas que já inclui tudo. Vamos lá. Participe agora. Vamos participar, que agora o negócio é complicado, meu amigo. Agora nós temos que colocar isso aqui. Maravilhoso esperar. Você já tem esse item. Eu já tenho esse item de quando, meu amigo? Participe. Eu tenho um quando. Quando é que eu assino esse negócio? Que eu não sei. Há um saldo? Que saldo? Há um saldo? Que saldo? Não, obrigado. Localizar as melhores configuras da sua opção TV. Vamos lá. Manter configuração. Você pode ver isso, então está tudo certo. Se a tela voltará, a última configuração é tomar. Vamos ver se agora vai. Continuar. Leve-me para a página inicial. Agora vai. Agora a página inicial. Dicas rápidas. Xbox Game Pass. Temos aqui o Xbox Story. Configurações. Assistência do Xbox. Acessórios Xbox. Amigos e atualizações. Prepare-se para Rainbow Sex Extraction. Jogue The Yazuka. Recurso de acessibilidade. Meus jogos e apps. Story. Cara, isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Eu estou bem feliz por ter conseguido adquirir esse console. Criar muito conteúdo aí para vocês. Aí as gameplays aqui no canal. E também lá na roxinha, meu amigo. Teremos conteúdo também na roxinha. Teremos conteúdo na roxinha. Será maravilhoso. Ó, Game Pass. Minecraft. Mapa grátis. O Echo Generation. Cara, eu vou instalar depois o Forza. O Forza é maravilhoso. Forza. 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 Ó, Forza Horizon 5. Isso aqui é incrível. Porque esse jogo tem no Game Pass. Ou seja, você pagando uma assinatura, você tem aí vários jogos. Então compensa muito. É o que eu vou fazer. É, vamos ver. Mas vamos ver se vai dar certo. Ó, eu quero esse. Eu quero esse. Por que que não tá indo? Por que que não tá indo? Vamos ver por que que não tá indo. Ó, eu tenho esse item desde quando, meu amigo? Desde quando? Vamos ver se vai dar certo. Ó, eu vou assinar isso aqui depois. Eu vou verificar por que que tá dando errado. Eu tenho, mas eu não tenho. Como é que é isso? Eu tenho, mas eu não tenho. Mas, beleza. Esse vídeo foi justamente pra poder configurar também aqui o Xbox. Mostrar mais detalhes aí. Seu controle precisa ser atualizado. Então vamos atualizar o controle. Mantenha o controle móvel e ligado. Aplicando as atualizações. Tá? Aplicando as atualizações aqui do controle. Então é isso, pessoal. Esse foi justamente o vídeo configurando aqui o Xbox Series S. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando, é sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E teremos muitos vídeos falando sobre aquele carinha ali. Olha que belezura aí de videogame. Ele é muito bonito, meu amigo. É muito bonito mesmo. Criar muito conteúdo sobre ele aqui no canal. Então não deixe de entrar aí o nosso grupo, né? O nosso grupo da comunidade aí do canal. Tem todos os links na descrição. E também de nos seguir nas redes sociais. Que eu posto muita coisa legal. E também, caso você tenha interesse em adquirir aquele videogame, o Xbox Series S. E também o Xbox Series X. Vou deixar o melhor link, o melhor preço na descrição. Para você poder adquirir aí o seu videogame com o melhor preço do mercado. Lembrando, temos também aí o nosso grupo de ofertas. O TD ofertas. Onde todos os dias eu posto as melhores promoções. Para você poder comprar aí os seus produtos com o melhor preço do mercado. E receber no conforto aí da sua casa. Ó, ali tá pedindo. Se eu apertar. Vamos lá. Tá aplicando aí a atualização aqui no controle do Xbox. Vamos lá, vamos lá. Olha que coisa boa. Aqui ó, tá atualizando. Então eu recomendo que você atualize aí o seu controle. Ó, ele fica piscando no momento que tá atualizando. E esse controle é muito bonito. Ele é bem confortável na hora de utilizar. Uma coisa bem legal. É que eu já tenho outro controle também, né? A cor diferente. É legal demais para poder jogar aí com alguém. E na parte de baixo nós temos algumas conexões também. Beleza! Tá próximo aí a aplicar a atualização. 91% e 93%. Tá pertinho demais. Pertinho demais. Mas já comenta o que você gostaria de saber sobre o Xbox Series S. Criar muito conteúdo sobre ele. Atualizando, mantém o controle móvel e ligado. Importante, viu? Tá atualizando o controle. Deixa o controle móvel e ligado. Mantenha para abrir aí a Twitch. Ó, fechar. Fechar. Forza Horizon 5. Forza Horizon 4. Tem vários jogos bem legais aqui. Vários jogos bem legais mesmo. Ó, direitinho. Perfeitamente, ó. O DJ 4, DJ Rally 2.0. Forza Horizon 4. Lonely. Então, vários jogos. Então, é isso, pessoal. Ó. Ó isso aqui. Isso aqui é a tela inicial. Você pode ver o Game Pass, Event, Amigos, Apps. Adicionar. Maravilhoso. Vou criar mais conteúdo sobre o Xbox Series S aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixe que like, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo.